Rapaziadinha, hoje vai acontecer o Hip Hop Cast e o convidado é o K-Black, certo? Então o primeiro link da descrição está aí com o Hip Hop Cast. Vai lá e dá que ele fortalece e acompanha hoje 7 horas da noite. Firmeza? Deus abençoe, tamo junto e vamos pro vídeo que ficou louco! E aí, seus garota top! Suave, moleque! Meu nome é Guilherme 13 Motherfucker e vai começar aqui um react boladão que muita gente me pediu aí. MC Ariel e MC da Leste, garota nível A, GR6 Explode, DJ o Wilton. Vamos ver como é que vai estar essa pancada aí. 1, 2, 3 e bora! Bora! Rest in Peace da Leste! E o Raridade, filho! Olha essa menina ali de Ponte, Panameira, salto alto, mini-sanha. Ela gosta de gandaia e de se divertir. No bairro, raça o bumbum no chão, garota nível A. Faz top, lésbara, má. Ficou toda no ar e se jogou no mar. Ficou toda no ar e se jogou no mar. E se jogou no mar. E se jogou no mar. Ficou toda no ar. Ficou toda no ar. Olha a mulher, olha essa menina ali de Ponte, Panameira, salto alto, mini-sanha. Ela gosta de gandaia e de se divertir. No bairro, raça o bumbum no chão, garota nível A. Faz top, lésbara, má. Ficou toda no ar e se jogou no mar. Ficou toda no ar e se jogou no mar. Ficou toda no ar e se jogou no mar. Ficou toda no ar. Ficou toda no ar. Afinal, foi mexer. Ficou toda no ar. Neste conceito bocado. Ficou toda no ar. Ficou toda no ar. E hoje é só Maria Gueixá De dar de chavinha no breco a quebrada inteira Ela dá palminha na salsa Só com as verdadeiras Solta por a DJ Wilton Que o monstro dos monstros tá no céu E pra sempre nota o falante Desenvolve que elas gostam de sorriso Lembra do da leste toda vez que toca um funk no rossante Com o copão ela se envolve com os menor Ciente que a direção depois disso fica melhor Joga um verde pra ela Ela vem logo de encontro Sabendo que quer danjinha Tipo o band dos top e luta autêntico Vai Olha essa menina ali de poche em Panamera Que já usou não, hoje é só Maria Gueixá De dar de chavinha no breco a quebrada inteira Ela dá palminha na salsa Só com as verdadeiras Olha essa menina ali de poche em Panamera Que já usou Lu Lu Hoje é só Maria Gueixá De dar de chavinha no breco a quebrada inteira Ela dá palminha na salsa Senta mulher chique top, linda atraente Fala que o meu olhar é muito inocente Só quem não conhece que conta essa Que praia que tem tubarão que a piraia faz a festa Que praia que tem tubarão que a piraia faz a festa Olha essa menina ali de poche em Panamera Ela dá de gola de rir assim Olha o beatzão E na porta do céu o videoclipe né mano Essa é a visão mano Você é louco mano O bagulho arrepiou todo o piado Nossa pai Você é louco mano Que trampo chave hein mano Tá porra mano E que videoclipe foda mano Com as minas tal Fazendo tipo papel de anjo O Ariel tá ali né mano E na porta do céu mano Tipo a porta do céu abrindo Em relação ao Daleste aí Que até o Ariel fala aí no som mano Tá no céu Mas tá sempre nos alto-falantes também Tá ligado mano Muito chave Beatzão né Funkão né mano Naquele naipe Provavelmente Essa voz dele né mano A capela aí do Daleste Tava guardada E não sei se foi lançada Esse som mano Desculpa Eu não acompanho tanto funk assim Pra saber rapaziada O que eu falar aqui Se vocês puderem complementar aí Nos comentários aí Eu agradeço demais Porque eu não tenho que saber tudo hein mano Por favor hein Tipo assim Acho que esse som não foi lançado E deixaram pra lançar agora Talvez isso É um pensamento meu aqui agora Certo E o parceiro que tá aqui Junto dele no videoclipe mano Junto do Do Ariel O mano é irmão do Daleste Quase com certeza Ele é muito parecido mano Então vocês confirma aí pra mim também Se o parceiro ali é irmão do Daleste Ou ele é o DJ Eu não conheço Sinceramente Só conheço a raridade aí irmão E o Daleste Lógico né mano Tá ligado Então esse é o lance mano Que trampo chave Refrãozão ali bolado Várias repetições né Que é o costume do funk E também Aquele lance De deixar o beat Falar um pouco Principalmente no final Onde entra esse outro elemento Aí fica Tá ligado mano Muito chave Vamos dando uma comentada aí Nos pontos do som aí Demorou? Eu já quero começar aqui no som Mostrando que Pô Começa o instrumental Sem a bateria ali E tipo assim A voz já vem chamando Já pega essa visão aqui ó As vozes mais distantes Assim sabe Sem a bateria Aí vem o drop Daqui a pouco o drop Eu sempre erro isso Vocês estão ligados Agora o drop Hein filho Você é louco mano Muito brabo E a voz dele mano O bagulho chega Daquele jeito mano Onde ela aparece Mano Já sabe que é ele Todo mundo O máximo respeito Aí o da leste Certo mano Rest in peace mano Esse é o movimento Monstrão Que se foi muito cedo Infelizmente mano E o começo do verso Aí do Ariel mano Ele já chega boladão Também fazendo várias Rimas internas Assim Ela é real Mas não é igual Tá ligado As outras são só imitação Muito chave Pega essa visão aqui ó E se jogou no mar Ficou toda nua Eu pensei que era assim Mas não Era só ilusão É algo igual E ainda é uma inspiração Pra fazer mais uma canção Pra fazer mais esse refrão Pra exaltar Que a mulher de 30 dias Não passa de imitação É louco mano O bichão escreve muito E rima demais Várias rimas internas Ali Fora a voz A melodia que ele estica Ali e tal O bichão é Raridade mesmo Essa é a visão Tá ligado E o Ariel fala aqui O monstro dos monstros Tá no céu E pra sempre No alto falante Era essa parte Que eu tinha comentado Aí E realmente é isso Pra sempre Ele vai ser lembrado Eu tenho certeza Absoluta disso E o Ariel Ele faz o refrão dele O começo é igual Olha essa menina ali De pós Para meirar E não Hoje é só Maria Gueixa Tá ligado Ele faz esse refrão E depois tem um verso Que é o do Daless Ele também Até o instrumental muda Pega essa visão aqui Entra tipo um funk Mas diferente Tá de um jeito Ó E ainda Mandou uma metáfora Ainda O mar que tem tubarão É que as piranhas Faz a festa Mandou essa metáfora Aí tá ligado Pros manos que estão na pista As meninas Vêm pra cima mesmo Os caras Se envolvem Mais ou menos Nesse sentido Tá ligado E aí tem o refrão ali Que ele fica numa voz Um pouco de rádio ali E pega aqui a visão De como que o beat Fala também Eu falo assim Ah o beat Deixa o beat falar um pouco É isso aqui Que eu quero dizer O que é louco mano DJ Wilton Quebrou filho Chegou muito brabo aí DJ Wilton Certo E mano É isso Videoclipão ali Tem uma transição ali Muito chave Que a mina passa Na frente do Ariel Assim aí passa Já muda pra outra imagem Tipo Passou aqui assim Já trocou a imagem E esse é o ponto Da transição Tá ligado mano Muito chave Salve aí GR6 Explode Salve aí Raridade Rest in Peace Da Leste Um grande salve aí Sei que você tá ouvindo E acompanhando Toda essa parada Que acontece Certo meu irmão E o movimento é esse Certo rapaziada Fica esse convite bolado Pra você ir dar Que ele confere Que ele fortalece Se você não viu ainda MC Ariel MC da Leste Garota nível A GS6 Explode DJ Wilton Som brabão Firmeza Essas são as minhas Considerações E se você curtiu Todo esse react Essa análise E essa resenha aí Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder Nenhuma novidade Certo seu Motherfucker Segue a gente Aí nas redes sociais Que o movimento Hip Hop Acontece meu filho E vamos pra cima Que em breve Tem mais reacts E em breve Tem mais análises Daquele jeitão Moleque doido É nóis Tchau 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 Tchau